Bom dia, mais um bom dia com oração. Todas as manhãs a gente chega aqui para orar com você e meditar um pouco na Palavra de Deus. Eu acredito que quando a gente se alimenta das coisas de Deus pela manhã, a gente tem suprimento, energia para cada desafio, cada reunião, cada dificuldade, cada decisão do dia, quem busca Deus no final do dia, buscou atrasado, resolveu tudo no dia e no final do dia fala, Senhor, que eu tenha feito, bem feito. Não, não, é melhor a gente buscar antes, antever as coisas, perceber o que Deus tem para a gente em cada coisa. Obrigado por estar comigo aqui, eu tenho certeza que você será abençoado com essa palavra. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora, toca o sininho para receber as comunicações e copia o link e manda para todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais, porque você estará abençoando alguém. Bem, hoje quero pensar com você no Salmo 13, versículo 6, que diz assim, Você já cantou no banheiro? Já cantou? Já abriu o bico mesmo no banheiro assim? E cantando aquela música animada, aquela música bonita, aquela música que você gosta? Como é que você faz isso? Por que você faz isso? Quando você faz isso? Você canta quando você está amargurado? Eu estou tão amargurado que eu fico cantando no chuveiro? Não, não. Normalmente, quando a gente canta, é porque a gente está bem, a gente está motivado com alguma coisa, a gente está alegre, a gente está com alguma expectativa. Então a pessoa fica cantarolando no chuveiro e aí a conta de energia vem lá em cima, né? Porque fica um tempão cantando no chuveiro. O pai fala para o filho, vem cantar aqui fora, né? A mãe fala para a menina, vem cantar aqui fora, porque senão eu não aguento pagar a conta de energia. Bem, hoje eu quero te falar que aqui tem um grande segredo. Aqui tem um grande segredo nesse texto. Quando o salmista diz, Duas coisas a gente aprende aqui. Primeiro, ele percebe o que Deus tem feito. Ele percebe o que Deus tem feito. O Senhor tem me feito muito bem. Ou seja, ele consegue avaliar aonde Deus está agindo. Ele consegue perceber o que Deus está fornecendo. Ele consegue avaliar aonde a mão de Deus está tocando. Muitas vezes a gente não tem essa percepção. A gente olha para a vida e tem uma visão muito restrita, muito limitada. Não é uma visão abrangente, uma visão que realmente venha a relatar a realidade dos fatos. Ele fala, o Senhor tem me feito muito bem. Será que o salmista não tinha problema? Será que ele não tinha luta? Será que ele não tinha dificuldade? Será que a vida dele era sorvete, cocacola e batata frita todo dia? Será que a vida dele era um mar de rosas? Será que a vida dele era uma praia paradisíaca, com churrasquinho sendo feito e massinho na boca, e um caldo de cana geladinho de tarde? Não, não, não. Ele simplesmente percebe a bondade de Deus na vida dele, e ele fala, olha, o Senhor tem me feito muito bem. O Senhor tem feito muito bem, muito bem para mim. Então, a percepção das coisas que o Senhor tem feito está nele. Mas tem um segundo conceito fundamental aqui. É que a percepção das coisas que o Senhor tem nos feito deve gerar em nós o canto. O canto. O que é o canto? A expressão de alegria, a expressão de adoração, a expressão de gratidão, a expressão de júbilo, a expressão de que nós reconhecemos quem Deus é, quem nós somos, e o que Ele tem feito por nós, apesar de nós. É tão bonito isso, quando a gente consegue realmente exaltar a Deus. Algumas pessoas, elas fazem uma oração assim, Senhor, meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, mais aquilo. Senhor, e não esquece disso. E, Senhor, esse aqui entrega até amanhã, esse aqui depois de amanhã, esse aqui entrega mês que vem, tudo bem, tá? Então, a gente começa a ter uma oração em que em nenhum momento a gente faz algo fundamental, que é a expressão de gratidão. Lembra da oração do Pai Nosso? Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome e tal. E Ele fala, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele reconhece que o Pai tem dado o pão de cada dia, a cada dia tem se manifestado, a cada dia tem suprido. E Ele, quando faz isso, Ele ativa junto a Deus um canal de recepção. Por quê? Porque a gratidão abre no mundo espiritual a possibilidade do Senhor nos agraciar mais. Porque é muito triste quando um pai oferece para o filho alguma coisa e o filho não reconhece. Qual é o pai que não gosta de abençoar um filho? Que tudo que ele faz pelo filho, a escola, o inglês, alguma situação de doença, o remédio. E esse filho diz, Pai, muito obrigado porque o Senhor cuida de mim. Muito obrigado pelo seu amor por mim. É tão importante isso. Qual o pai que não gosta de receber um beijo, um abraço de um filho dizendo, eu sei que você tem se esforçado por mim. Deus tem uma relação paternal conosco. Ele também tem uma expectativa de que seus filhos realmente agradeçam. Agradeçam em espírito e em verdade o que Ele tem feito por nós. Mas muita gente não tem agido assim. Não tem agido assim. E tem simplesmente feito em sua oração uma oração de pedidos. Uma oração só de petição. Ele está dizendo, olha, o Senhor tem feito coisa linda na minha vida e eu cantarei. Eu cantarei ao Senhor. Eu quero cantar. Eu não quero apenas falar muito obrigado. Eu quero mostrar júbilo. Eu quero transformar isso em melodia. Eu quero me expressar da melhor maneira possível. E realmente uma canção ajuda a gente a expressar um sentimento. Você ouve uma canção, a própria harmonia da canção, ela pode fazer a gente chorar, se emocionar. Quantas canções que a gente ouve e a gente pula, a gente se alegra, a gente quer levantar o braço. A canção é um movimento dentro da gente. Ele está dizendo, eu quero cantar. Eu quero me movimentar em tua direção. Eu quero me movimentar em direção a tua face, a tua presença, a tua glória. Que coisa linda, né gente? Portanto, vamos orar agora? Vamos pedir um coração de cantor e de cantora? Vamos pedir um coração que realmente se expressa com Deus da melhor maneira? Oremos. Senhor Deus, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. E a tua bondade, a tua misericórdia tem nos acompanhado a cada dia. Hoje, estamos aqui para declarar que reconhecemos a tua mão e os teus feitos sobre nós. E queremos te pedir, ó Pai, do fundo do nosso coração, que o Senhor coloque um cântico novo na nossa boca. Um cântico de alegria, um cântico de júbilo, um cântico de esperança, um cântico de fé, um cântico de ousadia, um cântico empreendedor. Ah, Deus Todo-Poderoso! Hoje é um dia lindo. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar nublado, não importa aonde a pessoa que ora comigo está, Senhor. Mas hoje é um dia de sol brilhando no nosso coração. Hoje é um dia de lua linda, fazendo uma pista no seu reflexo sobre os mares. E a gente navegando, navegando com o Senhor, navegando com o teu Espírito e vencendo cada dificuldade. Obrigado por esse dia. Nós vamos fazer a nossa parte para esse dia ser lindo, maravilhoso, poderoso como o Senhor é. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Querido, se inscreve no meu canal aí, quero estar contigo todo dia para essa reflexão e essa oração. Manda para todo mundo, vai. Copia o link e manda para todo mundo. Dá um like aí e escreve aqui o seu pedido de oração ou o seu motivo de gratidão. Vai escrevendo aí porque eu quero orar por você. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.